Fala galerinha da turma 701 gente tá legal né bem legal essas questões aí de cálculo de área decomposição de figuras essa aqui foi bem legal aqui deu trabalhinho né contando esses quadradinhos mas a gente chegou nas figuras que tem a mesma área né as figuras equivalentes são aquelas que tem a mesma unidade de área né aqui ó essa daqui essa opa faltou pontinho aqui tá só vou acrescentar aqui vocês devem ter visto no outro vídeo que ele esqueceu lá de um esqueceu não esqueci não coloquei nesse vídeo então as equivalentes agora vamos para cá gente Marcelo recortou um pedaço de papelão e preencher e pintado com tinta guache Observe o pedaço que Marcelo recortou e calcule sua área gente nós temos também aqui é uma figura composta é uma composição de figuras nós temos pena que eu não não consigo aqui separar não tem ferramentas eu acho que dá sim deixa eu ver se dá deixa eu ver se dá aqui deu ah deu ah garoto vamos diminuir mais aqui então eu fiz uma decomposição dessa figura né pronto aqui ficou aqui em cima aqui vou apagar a esteca aqui pronto então nós ficamos com retângulo e um triângulo só que o agora vamos chamar de novo de figura B vou chamar dessa aqui de figura B de novo e figura C tá primeiro vamos calcular a área da figura B área da figura B tá que é o nosso retângulo né que é somente base vezes altura a base desse retângulo é 50 centímetros e altura é 30 então 50 centímetros vezes 30 centímetros aparece aí o 30 centímetros então isso aqui é igual gente multiplicar números assim vamos guardar os dois erros final 5 vezes 3 15 agora lembra dos dois erros que a gente guardou a gente coloca pronto de 1500 que legal que o som assumiu não tem tudo né a gente vai aparecer aqui deu aquela travada tá aparecendo era isso apareceu deu 1500 centímetros quadrados, tá gente? Área quadrada. Agora a gente vai calcular a área da figura C. A área da figura C. Tá gente? Eu coloquei C pra não confundir com a área ali. Se eu colocasse A, ia ficar AA, né? Então, triângulo, gente. A gente tem que achar a base do triângulo. A base do triângulo é a mesma base aqui do retângulo. Então, a base do triângulo é igual a 50. Vou aumentar isso aqui, né? 50 centímetros. Eu tenho que multiplicar pela altura. 50 centímetros. Eu tenho que multiplicar pela altura. Vezes pela altura. Gente, daqui até aqui tem 30. E daqui até aqui tem 60. Então, a altura do triângulo é 30. Vocês concordam comigo que essas figuras não são equivalentes, não? Esquece. Porque a gente vai ter que dividir por 2. Esquece que eu ia falar. Deu milho? Apagou mico, deu milho. Vamos lá. Divide por 2. As áreas não são equivalentes, não, tá, gente? Equivalente quando tem a mesma área. Como é um triângulo, a gente precisa dividir por 2. Não vai ficar igual, não. Vou botar o 2 ali embaixo para a gente dividir. Gente, a gente já sabe que 50 vezes... 50 vezes... 50 vezes... 30 dá 1.500, não é verdade? Isso aqui é maior, não é? Isso aqui dá 1.500. 1.500 centímetros quadrados. Aí eu posso... Aí eu vou dividir isso por 2. Agora eu vou dividir isso por 2. O que vai dar o quê, gente? A gente está quase terminando essa questão e ela vai lá e trava. Opa! Não pode sumir a ferramenta, não. Sumiu a ferramenta, sumiu tudo. A gente captura a ferramenta de novo. Vamos lá. Preencher ou assinar. Vamos lá. E vamos botar um 2 aqui embaixo. Antes que trave de novo, 1.500 dividido por 2, não é? Então a área vai ser igual a 750 centímetros quadrados. Agora é só somar a área A com a área B. Não, a área B com a área C. A área B mais C, aquilo que é a área total, tá, gente? Nós fizemos uma decomposição de áreas ali. Mas calcular a área total vai ficar o quê? 700.500 mais 750 dá quanto? Dá o quê? Deu branco, né? Deu branco, né? Dá 2.000... 2.000 alguma coisa. Deu branco. Mas vamos lá. Vou usar na calculadora que eu deu branco aqui. Muitos cálculos na cabeça. Isso dá 1.250, é isso? 2.250? Então vamos lá. 1.500 mais 750. 2.250, isso mesmo deu branco. Você estava certo. 2.250. Isso é isso que eu falei. Centímetros quadrados. Legal. É isso mesmo, ó. Vou botar esse 0, 0, 5. 7 mais 5 vai dar 12. Vai 1, 2. Isso mesmo. 2.250. Vou botar aqui o pontinho das classes. Então fizemos a questão 4. Vamos ver a questão 5. Gente, vou deixar a questão 5 para o próximo vídeo. Vou beber aquela água. Depois eu volto. Porque cansa, gente. 8 minutos só esse vídeo aí. Dá para vocês relaxarem. E aí E aí E aí